UUUUUAAA Para lá pessoal! Coca-Cola com gás de hélio! Ai meu Deus! Fiz muito, ai haha! Olá a todos pessoal, daqui quem fala é o Dark Sejam muito bem vindos a mais um vídeo E eu hoje trago... Ai que isto não passa, pera Ai meu Deus! OOOOOOO Isto aqui vai ser um daqueles vídeos que trago muito experimentos juntos Só num vídeo, ou seja, neste vídeo vou ter 5 experimentos de gás de hélio Eu vou ter um experimento com Coca-Cola Vou te experimentar com uma flauta Eu vou fazer muitos testes aqui E vão ser interessantes Porque muita coisa eu não sei se vai funcionar Uma delas é tentar injetar gás de hélio Dentro da Coca-Cola E ver o que é que acontece Será que eu quando beber a Coca-Cola Eu vou ficar com uma voz fina? Eu não sei Será que se eu sugar gás de hélio E tocar flauta O som da flauta também vai ficar mais fino? E se eu colocar um explosivo Dentro da bilha do gás? O que é que será que acontece, mala cueca? Achas que vai explodir? Pai, eu acho que sim, meu Eu não sei Acham que o gás de hélio é inflamável? Eu não sei Mas vamos testar Eu comprei esta bola aqui em suflável E vamos tentar encher-la com o gás de hélio Será que dá para dar mais toques? Acham que dá? Eu não sei E se eu chutar ela... O que é que tem doido? Como me pate a unha lá em cima Continuando Acham que se eu chutar esta bola Tipo, ela vai para muito longe Ou ela consegue voar? Eu não sei Tudo isso vai ser respondido aqui neste vídeo Com estes 5 experimentos E... Bora lá começar Pessoal, deixem muito like aqui neste vídeo Isso é muito necessário Para o YouTube partilhar este vídeo Com todas as outras pessoas e isto não acaba, isto é infinito. Pessoal, deixem muito like aqui neste vídeo e se não forem inscritos inscrevam-se. E outra coisa muito importante, pessoal, sério, mesmo muito importante. Está a cair tudo aqui no estúdio. Pessoal, eu quero muito apoiar dois pilotos de corrida que eu adoro, portanto, passem no link aí em baixo e eu preciso da vossa ajuda para eles ganharem a corrida. Portanto, entrem lá no site, deixam a página toda até lá abaixo e vocês vão encontrar um botão onde diz votar com o Facebook e lá vocês entram, votam com o Facebook e claro, pessoal, o site é todo confiável, portanto, vocês dão à vontade, não vão apanhar aqueles vírus, sabem? Não vão. E lá vai aparecer a lista de pilotos onde vocês podem votar. E eu quero muito que vocês votem no Di Grassi e no Bruno Batista. Vamos votar muito, muito, muito nestes dois pilotos porque eu quero muito que eles ganhem. E depois de vocês escolherem estes dois pilotos é só carregarem no botão Hero Push. E pronto, e já está. Já está. É muito simples, só demora 10 segundos, portanto, é. Muito obrigado a quem votou e bora lá então começar aqui com os experimentos. Né, malucoeco? Vamos lá. Vamos lá. Bora lá, pessoal. O primeiro experimento que nós vamos fazer aqui é tentar testar o gás de hélio no ouvido e no nariz. Vamos deixar aqui coca-cola de lado. E porquê que eu vou testar isso? Porque nós, quando inalamos o gás de hélio, a voz fica mais fina. Como podem ver, funciona, né? Já toda a gente sabe. Então e se eu tentar inalar gás de hélio pelo nariz, acham que vai dar o mesmo resultado? É isso que vamos ver. Meu, se eu desmaiar, ajuda-me, louco. Eu vou... Ajuda. Agora lá, vou enfiar isto no meu nariz. Cabo no teu nariz. Mas calma. Agora que eu vi, eu tenho um nariz muito grande. Olha só isso a bola. Como é que isso se cabe no meu nariz? Olha aí. Bom, mas vamos lá dar início aos primeiros. 3, 2, 1... Isto nem vai. Isto subiu até à cabeça. Juro, isto subiu. 3, 2, 1... Olá, olá. Oh, funciona um pouco. Calma, calma, calma. 3, 2, 1... Oi! Ai, meu, isso enche tudo para o cérebro. Como assim? Tipo, a vida entopa logo, instantaneamente. Pessoal, sério, este experimento é muito louco. Eu não sei se é perigoso o que eu estou a fazer, mas eu vou tentar de novo. Anda lá, bora. 3, 2, 1, vai. Olá, olá. Funciona, funciona. Alterou a minha voz. Alterou. E aí, o meu ouvido está tudo tapado. Como assim? E agora vamos testar dentro do ouvido. Tipo, imagina, eu ao injetar gás de hélio no ouvido, eu vou te ouvir com gás de hélio, mas tu não consumiste o gás de hélio. Não, não. Isto vai dar bosta. Isto vai dar muita bosta. O que é que tu estás a fazer? Aí, isto vai dar... Aí, se eu ficar surdo... Ah, eu não quero. Ah, eu não quero. Eu não quero. Ah, eu não quero. Ai, meu Deus, estou com medo. Vai, 3, 2, 1... Ah, isto vai dar... Fala, fala, fala. Estou, estou. Estás a me ouvir? Ah, não. Não, está igual. Fala, fala. Alô, alô. 1, 2, 3... Não acontece nada. A sério? Fala, fala, fala. Estou, estou. Estou aqui. Estás a me ouvir? Consegues? Aí, eu consigo te ouvir. Pois, porque eu ouço já. Isto não resultou em nada, não é? Porque isto aqui só afeta as cordas vocais. É muito estúpido o que eu fiz, mas deu muita graça, porque é sempre bom de estar. É sempre bom nós experimentarmos coisas que nunca fizemos. É por isso é que existe este canal, não é? Que é para vocês verem que eu experimento as coisas que vocês não fazem, porque é estúpido. Eu sou a única pessoa do mundo que fez isto. A única, eu acho. Pessoal, se vocês deixarem muito like, eu vou tentar enfiar gás de hélio noutros buracos. Pode ser? Vocês têm que deixar muito like e vocês já sabem o que é que eu estou a dizer. Achas que o peito fica mais fino? Não, tu não vais fazer isso. Deixei muito like aí. Agora vou ter que limpar isso, não é? Que isso aí tem pelo do nariz. Bora lá, pessoal. Segundo experimento que eu vou fazer aqui com o gás de hélio é... Vamos ver se eu consigo encher esta bola. E vamos ver se ela voa. Vê só o material disto. Olha aí, é muito... Sabes? É muito leve. Eu acho que ela vai voar. É porque já houve muitos youtubers que encheram bolas de futebol com gás de hélio, mas eram aquelas bolas normais. Podem até ficar mais leves, mas não voam. E esta aqui pode ser que voa, porque o material é muito podre. Olha aí, é muito fino. Eu não sei se vai resultar, mas é sempre bom testar, não é? Ok, eu vou só testar. Ok, funciona, está a encher. E agora está na hora de usarmos o nosso amigo hélio. E bora lá. 3, 2, 1, vai. Boa, está a encher, está a encher. Boa, boa, boa. Enche mais, enche mais. Mais, mais, mais. Calma. Vai, 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 vai. Enche. Boa. Para, para. Não se estraga mais. Oh, está muito leve. Olha isso. Mas devia voar, não. Não, mas está muito leve. Repara só no salto. Pessoal, se isto fosse uma bala normal, isto não saltava assim. Eu tenho a certeza. Olha aí. Parece um balão. Vamos tentar dar toques. Bora. 1, 2, 3. Está muito leve. Meu, está muito leve. Olha isso. É bem fácil. Ai, meu Deus. Ai. Estou cansado. Estou cansado. É saboroso o gás de hélio. Como vocês puderam ver, o gás de hélio, sim, tornou esta bola mais leve, mas não suficientemente para ela voar. É, porque a quantidade de gás de hélio que tem aqui dentro não é suficiente para levantar este peso. É, porque se a bola fosse maior com este material, eu acho que ela voava. Eu acho que sim. Eu vou guardar aqui esta bola, porque eu sei que eu vou utilizá-la mais vezes aqui no canal, então eu vou deixar aqui. E bora lá, pessoal. Próximo experimento. Vamos ver se o gás de hélio altera os tons da... O que é que é isto? É uma flauta. Os tons da flauta, esqueci. Eu acho que faz sentido, porque se ela altera a voz, eu acho que também vai alterar a flauta. Flauta normal. Bora lá testar, pessoal. Vocês já conseguiram ouvir a flauta. Vamos lá ver o que é que o gás de hélio faz aqui na flauta. Bora. Preciso da tua ajuda aqui. Olha, aperta aqui. Aperta aqui. O som normal. Gás de hélio. Ficou meu. Isto parece um apito em vez da flauta. Ok, eu vou tentar tocar agora. Calma, calma, calma. Funcionou. Como podem ver, o gás de hélio sim torna a flauta mais aguda. E agora vou tentar fazer isso com a minha própria voz. Flauta normal. Gás de hélio. Até parece que sei tocar. Funciona mesmo. Pessoal, mas sabem que eu tenho aqui uma canção. Olha só. E é isso, pessoal. Funcionou. O gás de hélio funciona aqui na nossa flauta. E agora vamos para os experimentos que eu tenho mais curiosidade. Aliás, estes dois experimentos que vêm aí são muito curiosos. É porque eu, na verdade, não sei o que é que vai dar. Então vamos testar. O quarto experimento vai ser experimentar Coca-Cola com gás de hélio dentro. Vamos ver se isso realmente afeta a nossa voz ou não. Eu não sei porque eu nunca meti gás de hélio dentro de um líquido. Acham que fica lá o gás? Eu não sei. É porque a Coca-Cola já tem dióxido de carbono dentro. E eu não sei se o gás dele fica lá. Eu não sei. Vamos testar. Bora. Vamos testar. Bora lá. Meu Deus, isso ia entornar tudo em cima de mim. Já temos aqui a nossa Coca-Cola. E claro que eu já fiz bosta aqui na mesa. Claro que sim. Sempre tem que ter bosta. Eu vou até provar um pouco. Não há nada melhor que isto. É muito bom. Muito bom. E agora o próximo passo é muito simples. E porquê que estás a rir? Porquê que estás a rir? Tu sabes que vai dar bosta, né? Tu sabes. Vamos lá então tentar colocar gás de hélio dentro da nossa Coca-Cola. Vejam só a reação. Eu acho que vai borbulhar, né? E bora lá. 3, 2, 1. Saiu muito. Isso intensifica o gás. Olha só. Ok, eu vou colocar mais fundo ainda. Achas que está dentro da Coca-Cola? Não sei. Tem muito gás de hélio na Coca-Cola. Olha só. Ok, vamos tentar beber. Em 3, 2, 1. Olá, olá. A minha voz ficou mais fina? Não ficou. Isto não resultou. Mas tem muito mais gás. Eu vou tentar outra vez. Para lá, pessoal. Coca-Cola com gás de hélio. Espera, acho que isto não funcionou. Isto tem muito gás. Ok, vamos lá tentar com outra maneira. Vou tentar sugar gás de hélio e beber a Coca-Cola a seguir. Vamos lá agora tentar beber a nossa Coca-Cola. Assim a minha voz mudou, maluco. É que isso não é? Será que ainda tem a voz? Olha, pois tenho. Tenho a voz ainda. Ok, vamos tentar de outra maneira diferente. Ai, a voz não sai. Demora muito a sair. Este gás de hélio é muito potente. Vamos lá tentar aqui outra maneira de fazer isto. Eu vou colocar o gás de hélio dentro da Coca-Cola. E enquanto eu estiver a libertar o gás, eu vou colocar aqui o canudo e sugar a Coca-Cola e ver o que acontece. É, porque assim vai direto mesmo. Vamos lá. Isto vai dar muita bosta. Calma. 3, 2, 1. Oh! Oh! Eu meti a roupa para lavar ontem. Então vai, segura a mangueira e tu apertas aí. Bora. 3, 2, 1, vai. Mas devagar, devagar, devagar. Vai, vai, vai. Fizeste pior, mala cueca. Vai, anda lá. Devagar, devagar. Com muita calma, com muita calma. Fica sempre a libertar o gás. Isso mesmo. 3, 2, 1. Olá a todos. Pessoal, está a funcionar. Oh, meu Deus. A minha voz ficou levemente mais fina. Anda aí, outra vez. Anda aí, outra vez. 3, 2, 1. Vai. Isso, isso, isso. Olá a todos. Pessoal, daqui a quem fala é o Dark e sejam muito bem-vindos. Está levemente. Está. Está levemente. Olá a todos. Pessoal, daqui a quem fala é o Dark e sejam muito bem-vindos. É mais um vídeo. Está? Ficou mais fina. Como assim? Eu consegui absorver muito do gás dele que estava aqui dentro. Achas que ainda tem gás aqui? Olha aqui. O que estás a fazer, meu? Olha só. Ok, vamos tentar beber a Coca-Cola que está aqui dentro deste canudo e ver se conseguimos falar com o Helio também. Bora, 3, 2, 1. Não, não acredito. Não acredito. Olha só como está aqui. Olha isso, tem Coca-Cola aqui por cima. Bora lá então, pessoal, para o quinto experimento. É, porque vejam só como é que isto já está. Eu não vou mexer mais em Coca-Cola. Coca-Cola com Helio nunca mais. Ou então sim, se vocês comentarem aí mais coisas para eu fazer, eu vou experimentar. Mas vamos lá então para o quinto experimento que é tentar explodir esta bilha de Coca-Cola. Acham que o gás Helio é inflamável? Eu não sei, mas vamos testar. Vamos lá para fora então porque isto vai ser perigoso e eu não posso explodir isto aqui. Já sabem, pessoal, nunca tentem isto em casa, ok? Eu vou testar, vamos ver o que é que acontece, mas nunca experimentem isto em casa. Vamos lá. Bora lá, pessoal, já tenho aqui a nossa bilha de gás de Helio. Vai ficar aqui assim, ó. Tcharam! E agora é só colar aqui os nossos três explosivos. Olha só, já fiz aqui este engenho. Olha isso, olha isso, olha isso! Ok, e agora é só colar e acender. Isto vai dar muita bosta. Olha só, isto vai ficar bem assim. Eu acho que o gás de Helio não é inflamável, mas vamos ver o que é que acontece. Pelo menos abra um buraco aqui na bilha. Que eu também duvido, né? Tipo, não sei, isto vai abrir. Mas é sempre bom testar. É assim. Acho que assim está. Ok, e agora é só acender. É bom, pessoal, qual é que vai ser o plano de ação? Eu vou acender aqui os explosivos e vou fugir lá para as escadas e o Dante vai ficar aqui a filmar muito perto, vai levar com os explosivos todos e pode até pegar fogo inclusivo. Mas ele gosta, não é? É, adoro. Pronto, então é isso. Para! 3, 2, 1, vai! Está a queimar a relva! Não! Está a queimar a relva! Pois está! Está a queimar! Está a queimar! Pessoal, eu acho que arrebentaram todos, mas eu só ouvi duas explosões! Ei, olha só, ficou tudo desfeito! Olha aí a fita adesiva! Ficou tudo desfeito! Ok, vamos lá ver como é que ficou a nossa bilha de gás. Isto ficou bem chamuscado! Olha só, eu acho que entrou ligeiramente para dentro! Foi! Já! Mas eu acho que não fez muito, porque este ferro é muito resistente! Então é pessoal, nós arriscámos aqui um pouquinho, não resultou em nada, mas pelo menos experimentámos! E agora vou ter que tomar banho, é porque eu estou tudo desisto! Olha a fita! Vamos lá para dentro, bora! Bora, bora, bora! E é isso pessoal, espero que tenham gostado aqui deste vídeo! Vejam só como ficou a bancada! Olha aí! Está tudo cheio de Coca-Cola! Olha só, eu vou beber, eu vou... Ei, não! Não, mentira, eu não me vi! Que nojo! Pessoal, se quiserem ver mais vídeos destes assim, com muitos experimentos dentro de um próprio vídeo, comentem aí embaixo o que é que vocês querem ver e se quiserem ver mais coisas com o gás dela, também comentem! Porque eu acho que eu posso fazer umas coisas interessantes com o nosso amigo Eli! E é isso pessoal, se não forem inscritos aqui no canal, inscrevam-se, deixem muito o like também e é isso! Ficam bem e até à próxima! Ficam bem e até à próxima!